Acesse www.usobralense.com.br O Sobralense, abordando o cotidiano da cidade Claudiano, você é uma das beneficiadas com essa casa Como era a sua vida antes? Era assim, deu apertada, né? Era aluguel, assim, tanto E às vezes, quando chegava no dia de pagar, ficava um pouco acolchado, né? Aí agora, com essa casa, a gente vai poder viver mais do tempo Você morava onde antes? Lá no bairro do Jardim, lá no Ipiranga Você pagava quanto de aluguel? 250 Sua família, são quantas pessoas na casa? 4 pessoas E agora, qual é a emoção, qual é a satisfação de receber uma casa? Ai, muito grande, eu tô muito feliz É porque é longe tudo, ai, longe E a gente vai deixar porque vai muito antes que eu morava no bairro do Zé, né? E vai ficar só sondagem Mas aqui a casa é sua, né? Aqui vai ser minha, né? E o que importa é porque eu vou ser feliz aqui pra frente O que é que tem na casa? Você já entrou lá também? Já entrei, já entrei O que é que tem? São quantos cômodos? Sala, cozinha, dois quartos, banheiro Dá pra morar bem Dá pra morar bem Tá feliz, né? Logicamente Muito feliz, agora quem quis, né? Porque muita gente investiu, né? O que é o seu nome? Claudiano Eu sei que você também ganhou uma casa aqui, não foi? Foi Qual é a emoção, qual é a satisfação? A emoção é grande, viu? Já o cara saiu de aluguel Mais de 10 anos pagando no aluguel, agora mora o que é seu, né? Pagar a michalha assim, pronto Sensação ótima Apresente aí sua casa pra gente? Pronto, rapaz, a gente tá quase aqui Aqui é um quarto, né? Aqui é um quarto Forradinho, né? Forradinho Cadê a iluminada daqui? A iluminada eu vou colocar ainda, estamos aqui pra colocar, viu? Aqui Isso aqui é a vista Ih, rapaz, isso é bacana, hein? Olha aí, rapaz A vista, viu? A vista Aqui O banheiro Olha aqui o banheiro Banheiro aí Muito bom Muito bom, viu, rapaz Passar um botezinho Pra não colocar um bote Parabéns, viu? Aqui Um quarto São dois quartos, né? Dois quartos Que é uma salinha, né? A sala e aqui é a visão Vista Outro bloco Certo? Muito bom, meu irmão E aqui O que é aqui? Cozinha Cozinha, piazinha Crospia Vista Lá Viu? E na sua casa lá era mais ou menos assim? Rapaz, eu acho que aqui é maior, é maior do que lá, eu acho Porque lá era só um quarto Era só um quarto, né? Só um quarto Era só um quarto Aí a vista daqui é dois quartos, né? Só E aí fica Tem colégio Ó Aí tem colégio por perto Cresce Aí tem Lazer pras crianças Aí tem colégio com a pessoa entre as sete da manhã Às cinco da tarde Vai ter trabalho Pra pessoa que mora aqui, não tinha trabalho Vai ter um creme Pra pessoa trabalhar Então você tá muito feliz, né? Ótimo Parabéns, rapaz Ah, obrigado Valeu Tudo bem? Tudo Qual é o nome da senhora? Marinho, você é de Cesar Alô Ganhou uma casinha aqui? Tá feliz? Tô É emoção É emoção muito grande, né? Não tem nem como a gente explicar, né? Porque pra gente pagar duzentos reais de aluguel E uma mãe ser O pai e a mãe com cinco filhos Muito problema E Jesus ir, né? Me resgatou de lá pra cá Só ele mesmo Você tá fazendo sua mudança, né? Tô Graças a Deus É São quantos filhos? Com muita alegria, cinco Como era a casa lá? Era grande, pequena? Não, era pequena Pagava duzentos reais de aluguel Não era grande, era pequena No quarto compartimento Mas Aqui nós estamos vindo pra um Pra um doce lá, né? Um lá que Jesus preparou Né? Que aqui nós podemos dizer Que Deus usou esse pessoal, né? Deus usou Esse Esse pessoal Pra poder resgatar nós Lá do Do fundo do poço, né? A Dilma Que eu só quero dizer uma coisa Para o Senhor Que o Senhor abençoe todos Que 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 tá ajudando nós Nem só a mim Como outras famílias, né? Porque a gente tem que Que dizer que Deus é muito Paravilhoso conosco, né? Durante um ano Você se mudava quantas vezes? Em média? Durante um ano Eu me mudava umas oito vezes Nunca tive paradeira Porque não era minha casa, né? Parava num canto Aí meus filhos Meus filhos paravam de trabalhar Atrasar o aluguel Exatamente Achar o aluguel Tá atrasado Fado de emprego Que não tinha, né? Graças a Deus Você via pra um lado e pro outro E pra um lado e pro outro Olha, você olha ali meus Olha meus móveis Que eu não tenho Porque você sabe Quem viveu de aluguel Não tem nada, né? Ah E olha os móveis Mas eu glorifico a Deus Por isso aqui que eu tenho, né? E o resto Deus proverá, né? Agora é zelar, né? Com o seu lugarzinho Agora é zelar É Pagar direitinho, né? Com certeza, né? Você morava em qual bairro? Eu morava no Parque Silva não Vou trocar um Tem filho menor? Tenho Então tá bom Boa sorte pra senhora, viu? Obrigada O seu nome? Lúcia Acesse www.usobralence.com.br O Sobralence Abordando o cotidiano da cidade